E você sabe que quando o Cícero aparece tem coisa boa no pedaço, principalmente você que está cansado de jogar dinheiro na lata do lixo, né? Paga, 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 paga aluguel e nunca é seu. Ah, não dá agora, não tem dinheiro para dar entrada, não tem condições de pagar as prestações. Então presta atenção, gente, porque esse preço, essa entrada, essas mensais realmente, olha, caiu do céu. É presente sim para você. Presta atenção. Vamos falar aqui do Residencial Parque Novo Montanhão, que são apartamentos com quantos dormitórios? De dois e três dormitórios, uma excelente localização aqui em São Bernardo, o apartamento tem sacada, tem vaga de garagem, tem pre-ground, quiosque, churrasqueira, salão de festa, uma infraestrutura de lazer muito boa. E condomínio com portaria fechado, com segurança 24 horas e obras em ritmo acelerado. Isso que é legal, você está vendo? Ele diz que tem área de lazer, tem playground, tem quadra poliesportiva, quiosque, salão de festas. Olha, você tem um condomínio fechado, com segurança 24 horas, o que é que você está esperando? Uma localização excelente para você que trabalha no ABC, para você que mora ali nas imediações da Volkswagen, paga aluguel. Você pode aproveitar sim, porque olha, esse preço você não vai encontrar de jeito nenhum, gente. Você está pertinho ali da Volkswagen, do Walmart, do tiro de guerra e as condições de pagamento realmente, olha, é acessível. Está em partilho, tá? Vamos falar do preço à vista, a partir de quanto? O preço à vista é a partir de 33 mil reais. Caso você não possa adquirir o La Vista, você vem fazer uma inscrição parcelada em quatro parcelas iguais de 700 reais e as mensais a partir de 263 reais por mês. Por mês. E nada igual. Onde é que você vai encontrar algo para comprar por esse preço? Mensais de 263 reais, nem aluguel, mas por esse preço acho que tem, né? Olha, você não precisa comprovar renda, obras em andamento, quer dizer, tudo o que você sempre sonhou, marketing, abter, realização, cooperativa real, ST. Você pode visitar o apartamento modelo decorado e a gente vai falar o endereço e você vai falar como é que eu faço para chegar lá. O endereço é a estrada do Montanhão, 4200 São Bernardo. Para você chegar até o local, você pega a vinha cheira, a saída é 23, contorna no Walmart, pega a vinha da José Fornari e vai seguindo as placas de posse e você já vai estar no local. O local, gente, cercado por muito verde e muito importante, Cris, que toda a documentação já está aprovada na prefeitura. É você, é você. Está faltando você lá para fechar o negócio. 4127-007-75585-367 para mais informações. Não perca a sua oportunidade. Igual de novo, olha, vai demorar, viu?